Oi, gente, sou a Ana Mello e começamos mais um vídeo aqui para o canal, chegando por aqui, vocês me bem-vindos, tá bom? Já aproveito para fazer parte da sua família, se inscreve, deixa o like, serve de novo todo dia por aqui, tá certo? É só, eu estou aqui na Fundac para mostrar um pouquinho das novidades para vocês, tá certo? Olha só essas peças aqui, como está linda, essas vestidinhas, como está linda. Ó, tem estampadinha, tá vendo? Essa estampa está perfeita. Aí aqui tem outras estampas também, ó. Bom dia, tem cartãozinho? Tô. Ó, gente, aqui tem mais modelinhos, ó. Envia a partir de quanto? 10 peças, tá? A pessoa já está enviando, ó, tem muito modelo perfeito por aqui, tem macaquinho também, ó, super lindo. Tem ele liso e tem estampadinho também, tá certo? Aí aqui tem mais modelinhos, ó, de vestido para vocês. Tá de quanto o vestidinho? 20 reais, ó, qualquer modelo. Olha só que lindo. aí para cá tem mais peças, ó. E o macacão também? 20 reais também, tá, pessoal? É, tem até o GG as peças dela, olha só a variedade que tem por aqui. Muita peça linda, né? Deixa eu passar o contato dela aqui para vocês, olha só, esse é o contato. Envia a partir de quantas peças? Quantas peças? 10 peças, tá, pessoal? Está enviando, está enviando aí para vocês. Aí ela só enviando as expulsões, tá certo? Deixa eu entregar aqui o cartãozinho dela. Obrigada, tchau! Até a próxima! Deixa eu seguir aqui, gente, tem muita novidade aqui para vocês, ó. Tem esses shortinhos também por aqui, olha só que lindo. Tá de quanto o shortinho? 45 reais. Ó, gente, 45 reais. Muito lindo, né? Esse também é 45? Também, tá, pessoal? 45 reais. Aí aqui tem mais modelinhos. Tem contato? Tem contato? Ó, gente, tem muita peça perfeita. Tá certo? Aí aqui tem mais peças, ó. Fica na quadra Rua 1, setor Fusaco, tá certo, gente? Deixa eu seguir aqui para mostrar mais peças para vocês. Tem esse outro box aqui de brusas, ó. Com muita variedade, olha só. Tá de quanto essa blusinha? 16 atacado. Ó, gente. 17 reais no varejo, 16 no atacado. Várias estapas para vocês, ó. Tem no tecido duna também, olha só. Várias cores. Vocês enviam? A partir de quanto? 10 peças, tá, gente? Eu estou enviando aí para todo o Brasil. Aí envia nas expulsões, correio também. Só nas expulsões, tá, gente? Olha só, a variedade. E a de manguinha também é o mesmo valor? O mesmo valor, tá, pessoal? A de manguinha, olha só. Tem o contato? Aí aqui tem mais variedades, ó. Deixa eu passar o contato deles aqui para vocês. Olha só, gente. Esse é o contato. Só chamar eles aí e fazer o pedido de vocês, tá certo? Aí aqui tem mais pecinhas, ó. Tem muita blusinha linda por aqui. Aí aqui tem outro modelinho, ó. Super lindo. Aqui tem mais peças de tecido duna, tá certo? Deixa eu entregar o cartãozinho aqui. Obrigada. Bom dia, tchau. Aí aqui tem mais coisas, ó. Deixa eu seguir aqui para mostrar mais pecinhas para vocês. Muita mercadoria top por aqui, gente. Tem esse outro box aqui, gente. Olha só. Com muita variedade. Essas, é... Esses looks para a noite, ó. Olha só que lindo esse vestido. Perfeito, né? Aí tem conjuntinho por aqui também, tá, gente? Aí é que tem mais peças, ó. Deixa eu chegar aqui, gente. Tem esse box aqui de moda infantil também, que eles trabalham com muito vestido lindo, tá, gente? Olha só esse vestido. Perfeito, né? Bom dia. Tem cartãozinho? Tem sim. Olha só, gente. Tá de quantos modelos? Esse daqui tá de 30, 28 para revenda. Certo. Esse daqui tá de 40, 25 para revenda. Perfeito, né? Aí tem várias cores, ó, desse modelinho. Aí ali em cima tem mais peças, ó. E esse modelinho aqui em cima? 28 para revenda. 28 reais, ó, para revenda. Tem, quer dar uma olhada? É que tem esse modelinho, gente. Olha só, 23 reais no atacado. Super lindo, né? Olha só essa estampa. Tá perfeito. Aí pra cá tem mais peças, ó. E esses modelinhos tá quanto? Mais 10, se tiver espaço. 28 reais no atacado, ó. Muita estampa perfeita, gente. Então, ela trabalha. Aí aqui em cima tem mais peças, ó. Aqui tem... E esse vestidinho tá quanto? 40 reais, ó. O vestidinho aqui tem temático, tá? Bom, pra quem gosta tem máticos. Aí tem mais pecinhas, ó. 25 reais no vizinho, tá certo, pessoal? Aí que tem mais peças, ó. Deixa eu passar o contato aqui pra vocês. Envia a partir de quanto? 10 peças. 10 peças tá enviando, tá, pessoal? Esse é o contato. É só chamar eles aí e fazer o pedido de vocês, tá certo? Obrigada, moça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu mostrar mais coisas aqui pra vocês, gente. Tem gente que não gosta que a gente grava. Aí a gente tá toda semana por aqui. Aí já sabe as pessoas que gostam de gravar. Deixa eu seguir aqui pra mostrar mais peças pra vocês. Olha só. Tem peças masculinas também. Olha só essa calça como tá linda. Tá de quanto? Ó, gente. 55 reais. Aí tem outra cor também, ó. Tem bermuda por aqui também. Olha só a bermuda em sá. Olha como tá linda. Aí pra cá tem mais coisas, ó. Tem muita peça por aqui, viu, gente? Olha só esse vestido como tá linda. O roxinho. Perfeito, né? Faz amarração, ó. É no viscolinho. Tá saindo quanto o vestido? 30 reais o vestidinho. Tem ele branquinho, tá certinho, ó. Já tem peças de branca por aqui na feira. Tá começando a chegar as peças de branca, tá vendo? 30 reais. Tem pecinha longa também, ó. O longa é no tecido duna. Super lindo. Aí tem mais peças, ó. Esse longo tá quanto? 40 reais o longo, ó. Perfeito, né, gente? Tem preto por aqui também saindo 30 reais. Deixa eu mostrar mais pecinhas aqui pra vocês. Olha só. Esse no tecido duna. Qual o valor desse? 30. 30 reais também, tá, pessoal? Deixa eu pegar o contato dela aqui pra passar pra vocês direitinho. Tem o contato? Envia a partir de quanto? 10 peças, tá, gente? Ela tá enviando aí pra vocês. Olha só. Esse é o contato. Só chama ela aí e fazer o pedido de vocês, tá bom? E não esquece de falar que veio pelo canal de Leila, que isso me ajuda bastante, tá bom, gente? Deixa eu seguir aqui pra mostrar mais coisa pra vocês. Obrigada, bom dia. Tchau. Cheguei. Deixa eu seguir aqui pra mostrar mais coisa pra vocês, gente. Tem muita mercadoria top por aqui. Tem essas bermudas também, ó. No linho. Olha só. Tá de quanto a bermuda? Tá de quanto? Tá de quanto a moça da bermuda? 25. Ó, gente. 25 reais a bermudinha. Fica mesmo embaixo da plaquinha, tá certo? Esse box aqui. Deixa eu mostrar mais peças aqui pra vocês. Tem moda fit, tem moda fit por aqui também. É na quadra A, tá bom, pessoal? Tudo que eu tô mostrando aqui é na quadra A Rua 1, tá certo? Tem roupinha de bebê por aqui também, ó. Olha só. Tá saindo quanto? É oito, amigo. Oito reais, ó. E roupinhas, tá vendo? Tem vestidinho por 15 reais, ó. Super lindo. Aqui tem mais modelinhas, ó. Esses vestidinhos basiquinhos, tá vendo? De ficar em casa. Aqui tem mais pecinhas, ó. Tem até saída de maternidade por aqui, gente. Olha só. E a saída tá quanto? 35. 35 reais, tá bom? Tem pra menina e pra menina também. Pessoal, tem muita pecinha perfeita por aqui, tá, pessoal? Aqui tem mais roupinhas, ó. Obrigada. Deixa eu mostrar mais coisinhas aqui pra vocês. Tem esse box, gente, de boné. Olha só a variedade de bonés que tem por aqui. Ó. Tá quase chegando no final da Rua 1, tá bom, gente? Eu finalizei esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, deixa o like. Se inscreve aqui no canal que sai vídeo novo todo dia por aqui, tá certo, gente? E é isso. Até as próximas... Até as próximas, Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.